Acho que todos sabemos o que move este país. Levamos a comida tão a sério que às vezes devemos descontrair um bocadinho. É, não é, seus velhos? É, pois, então não é. Pois, claro que é. Olha, sabe o que é que eu queria? Queria? Então, já não quer. Olá. O que eu queria? Olha, olha, o outro. Chef, mais xicha. Pedro Jorge? Sim, sou eu. Obrigado. Sim, sou eu.